Jarbas Homem de Melo agitou as redes nesta última sexta-feira agora, ao compartilhar com todos um novo ensaio fotográfico com o filho Luca, que está com um mês de vida. Ficou lindo demais! O marido de Cláudia Raia e o pequeno herdeiro apareceram com as roupas combinando para curtirem o dia em casa no feriado de Páscoa. Tanto o papai Coruja quanto Luca vestiram camisetas pretas com as palavras lenda e legado em português. Nas fotos, Luca estava fofo demais, e dá pra gente ver que ele já está crescendo rápido. Meu presentinho de Deus, papai todo cheio com o presente especial da prima Cananda Raia. Boa Páscoa para todo mundo! Disse Jarbas na legenda da imagem.